Tá falando aqui é o Heitor, e hoje a gente vai jogar Vornada até a Lua. Nossa, que atividade pra esse nome, alerta de sarcasmo. Ok, vamos jogar com som, sem som. Pra vocês ouvirem minha voz, né? Jogar. Iniciar a próxima missão. Olha, gente, é a primeira vez que eu jogo isso aqui. Então, se eu for muito ruim, deixa nos comentários. Não, é que eu não fui tão ruim. Ok, vamos ver, tem que mexer aqui. O que é isso aqui são? Ah, aqui é onde eu vou movimentar. Nossa, que atua. Eita. Não, não, aquilo é... Ai. Aê. Ah, a gente morreu. Bom, vamos ver, quanta atitude a gente subiu. Meu Deus, é um milhão de altitude. Como que os pais deles não perceberam que eles tinham um milhão de pasto? O que aconteceu? O que aconteceu? A sério, gente. É o barulho do jogo. Depois desse vídeo, eu vou desinstalar esse jogo. Então, nunca mais peçam pra jogar, tá? Vamos ver. O que aconteceu? Aê. Ah, parei de falar, desculpa Mas Gente, eu juro que esse foi o som do jogo Agora tá explicado Ok, gente Eita, vai, foge do balão E eu claramente tô jogando pelo celular, tá? Ok, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Tchau